No seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos No seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos